Senhor Presidente, a redução da maioridade penal, ela significa dar responsabilidade a quem tem a capacidade de assumi-la. A redução da maioridade penal não vem para substituir política pública de educação, que é obrigação do governo e não faz. A redução da maioridade penal não vem para substituir política pública de juventude, que é obrigação do governo e faz mal feito. A redução da maioridade penal vem para combater a impunidade na delinquência juvenil. Se você, parlamentar, acha que o jovem de 16 anos tem discernimento e tem capacidade de saber que quando mata ou quando estupra sabe o que está fazendo, ele tem de pagar pelos seus atos, porque senão a mensagem que fica para a sociedade é da impunidade. E para combater a impunidade, somos a favor da redução da maioridade penal e o Democratas orienta o voto sim, senhor Presidente.